Hummm, obrigada meu amor, agora eu vou malhar, eu também vou malhar amor Meus amores, vamos para os bastidores do show do Munhoz e Mariano gente Esse show maravilhoso aconteceu em Itapoã né, Santa Catarina, vamos arrasar aí gente Os stories vai começar agora, peço que você deixe muito like, comente bastante, deixe seu like, curta e compartilhe E simbora para esse bastidores aí hein, esse show maravilhoso, simbora gente, deixa like E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí